Pai Santo, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estudar a Tua Palavra, de mergulhar no Senhor. Senhor, e assim como acontece no lado humano, quanto mais nós conhecemos alguém, quanto mais nós sabemos o quanto essa pessoa nos ajudou, nos beneficiou, mais nós a admiramos, que possa acontecer assim com o Senhor também. Que nós possamos conhecer o Senhor, conhecer a Tua obra por nós, em nós, cada dia mais. E passar a admirar o Senhor mais e mais e mais, ao ponto de nos rendermos completamente ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos nessa noite, que nós possamos ler aquilo que está nas entrelinhas da Tua Palavra. Mas que isso nunca sirva, Senhor, para que nós possamos nos ensoberbecer. Mas quanto mais conheçamos a Tua Palavra, que nós possamos ser mais humildes, entendendo que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Maurício. Nossa, que povo chique. Obrigada. Quantos aqui receberam o artigo que eu mandei no WhatsApp? Amém. Vocês acreditam que a gente pode decorar? Qual o nome completo da sua mãe? Qual o nome completo da sua mãe? Qual é? Valentina Pérez. Qual o nome completo da sua filha? Aluna Pérez. Do Ícaro. E o seu? Já foi maior com o versículo. Viu? Pensou? Se alguém pergunta qual o nome completo da sua mãe, você fala, não lembro. Ah, mas tem gente que não sabe não. Pois é. E esses, deixa esses sem decorar. Mas eu já te provei que você é capaz. O nome completo ou a data de nascimento? Porque a data de nascimento é engraçada. Às vezes perguntam para o pastor assim, qual a data de nascimento da sua filha? Aí ela fala, sim, para mim. Aí eu falo a data de nascimento da Débora no médico bem rápido. Aí tem dia que ela para assim, fala assim, em maio. É aniversário do neto hoje? Aí eu falo, não, pastor, é dia dois hoje. Ainda faltam uns. Pois é, tem coisas e coisas. Mas todo mundo que decora música, decora versículo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre decorar? Só que o diabo, desculpa falar que é o diabo que colocou algo na sua cabeça, parece tão espiritual. Mas foi ele mesmo. Foi ele mesmo. O diabo colocou na sua cabeça que você não consegue decorar. Sabe por quê? Porque ele sabe que a hora que você decorar um versículo da palavra e usar contra ele, ele tem que correr. Ele tem que sair. Nós vimos que, nós vamos ver ainda, mas com certeza vocês já viram esse texto muitas vezes. Quando Jesus foi tentado, ele olhou para o diabo e falou todas as vezes, está escrito. Está escrito. Então imagina, você está lá, você pecou. Todos nós pecamos, né? Não precisa nem levantar a mão. Todos nós pecamos. Aí você vem para o culto, você se arrependeu e você levanta a mão e começa a adorar o Senhor. Te adoro, Senhor. Na hora o diabo fala, falso. Levanta a mão, pecaminoso. Ninguém sabe, né? Pode ficar aí de mão levantada, ninguém está sabendo. Aí de repente vem na sua cabeça e fala assim, opa, Romano 5.1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na hora ele tem que correr, porque a palavra de Deus é verdade. Não tem, não tem remédio. Não tem remédio para o diabo. A palavra de Deus é verdade e pronto. A palavra de Deus para ele é veneno. Lá em Goiás o povo tem mania de dar remédio, né? Remédio para rato, remédio para barato. Em Minas também é remédio, né? Mas eu creio que aqui na América é veneno, né? Né? É, remédio também. Lá em Goiás a mulher pergunta para o marido, ô, bem, você comprou remédio para rato? Na verdade ela queria falar assim, é veneno, né? Os ratos estão tudo gordos, né? Dando remédio para eles. Mas a palavra de Deus é uma vitamina contra o diabo. Vitamina para você e veneno para ele. Amém? Então abra sua Bíblia rapidinho. Você está aberta em 1 João? Amém. 1 João, deixa eu ver se é 2,20. Eu não sei se está certo esse texto. Amém. 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Então agora nós vamos passar a decorar um versículo por semana. Se a gente achar pesado, porque todo mundo trabalha muito, um versículo a cada duas semanas. Vocês vão topar o desafio? Por que eu estou jogando esse desafio? Porque a palavra de Deus diz que há uma unção sobre você e sobre mim. Então eu não estou confiando na sua mente que esqueceu a chave dentro do carro e trancou, que esqueceu de buscar o menino na escola, que esqueceu de tirar a carne para fazer no almoço, está congelada, tem que meter ela no micro-ondas. Eu não estou confiando na sua mente que tinha que fazer um pagamento no dia tal para não pagar juros e não fez. Todos nós passamos por isso. Mas quando se diz com relação à palavra de Deus, há uma unção especial sobre vocês. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é para você, é para mim. Amém? Então nós temos que crer que há uma unção especial. Se uma criança não lembrar, se o Samuel não lembrar as recomendações que o Leonardo deu para o Caleb, não tem problema nenhum. Mas o Caleb vai ter que lembrar das recomendações que o pai dele deu. Amém? Porque há um elo de ligação entre os dois. Então nós temos um elo de ligação com o Senhor. E nós somos capazes de memorizar a palavra de Deus. Amém? Então nós estamos estudando Mateus, Marcos, Lucas juntos, dando ênfase ao livro de Mateus. E nós vamos decorar alguns versículos que falam sobre a obra da cruz e sobre a obra de Jesus. Amém? E o primeiro versículo que nós vamos decorar, eu creio que muitos de vocês já sabem. É Romanos 6, 23. Alguém sabe o que está escrito neles? Olha só. Mais um versículo para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu quero que você me diga se isso diz respeito a você ou não. Eu estou lendo, não precisa abrir. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Amém? Então é um favor do Espírito Santo sobre nós, nos lembrar das palavras de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo vai te lembrar das palavras de Jesus. Amém? Sobrou muitos? Pode distribuir mais. O que eu quero que vocês façam com isso? O que vocês vão fazer com esse cartaz, com esse papelzinho? Você vai pregar um no painel do seu carro. Quantos aqui tem carro e quantos aqui dirigem? Você vai pregar um no painel do seu carro. E você vai pregar um, tipo assim, o Rafael, eu dou uma dica, prega na geladeira. Toda vez que for abrir, lê. Entendeu? Outras pessoas aqui que eu não quero citar, põe na porta do banheiro. Ouça, entendeu? Na frente do vaso sanitário. Senta e lê. Tá? No espelho. A mulherada, põe no espelho. Obrigada. Põe no espelho. Tá bom? Porque você é meu irmãozinho, eu não aguentei. Não aguentei. Então, nós vamos decorar. Amém? Amém. Nós vamos memorizar a palavra de Deus. Queridos, semana passada nós vimos duas coisas, é uma coisa, que faz parte, são dos pilares da fé cristã. A fé cristã tem vários pilares. E, à medida que a gente for estudando os evangelhos e entrar nas cartas paulinas, nós vamos ver quais são esses pilares. E, como eu sou muito boa para desenhar, está aqui o primeiro pilar. Um pouco torto, eu ia ficar um pouco com medo dessa casa cair, mas... Esse primeiro pilar é o quê? Quem lembra da semana passada? Vai ficar mais fácil agora para lembrar, porque eu estou escrevendo. A encarnação de Jesus, 100% homem e 100% Deus. Então, você abriu em João, vamos ler João. João 4. Primeiro João 4. 1. Amados, não creiam em qualquer espírito. Está vendo que é um espírito com letra minúscula? Não creem em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Deus. Está com letra maiúscula, perceberam isso? Vocês podem reconhecer... Vocês podem reconhecer... Alguns da Bíblia têm minúscula e maiúscula. Vocês podem reconhecer o espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. Então, o apóstolo João, ele dá um ensino muito prático e muito direto. Ele fala que nem todo espírito que está falando por aí é espírito de Deus. Então, quando a gente ouve essas coisas, nós vamos deixando cair da nossa cabeça, cair da nossa mente algumas mentiras que nós aprendemos desde crianças. E muitas vezes nós fundamentamos a nossa fé nessas mentiras. Por exemplo, aquele lugar ali fala de Deus. Então, aquele lugar é bom. Aquele lugar ali fala de Jesus e fala muito bem de Jesus. Então, aquele lugar é bom. Mas há lugares que falam de Jesus parcialmente. E toda verdade parcial sobre Jesus, ela vem do maligno. É a mesma coisa quando nós não queremos levar a bronca por alguma coisa. A gente fala meia verdade. E o diabo, ele fala meia verdade a respeito de Jesus. E a verdade principal que ele nega a respeito de Jesus é que Jesus era 100% homem. Nós vamos ver isso hoje. Por quê? Nós vimos que os mórmons negam isso. Nós vimos isso semana passada. Eu mandei um e-mail para as pessoas. Quem não recebeu o e-mail, só depois me procura e coloca seu e-mail no caderno de novo. Eu mandei para todos. Eu creio que a maioria recebeu. Nós vimos que os mórmons não confessam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nós vimos que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um ser criado, que ele é o arcanjo Miguel. Nós vimos a Igreja da Unificação, que tem nome de Igreja Evangélica, se chama Igreja Evangélica da Unificação. Que ela está unindo todas as fés, unindo todas as coisas, debaixo de uma só placa de igreja. Que não admite que Jesus é 100% homem. Que não admite que Jesus veio como homem. Diz que o Espírito Santo é a parte feminina de Deus. São heresias terríveis que eles falam. Eu contei para vocês sobre o casamento, como eles realizam o casamento. E eu não falei de uma seita que há muitos anos... Eu falei para vocês que para deixar de ser seita e virar religião, tem que sobreviver ao teste do tempo. Não é isso? E eu não falei de uma que é enraigada 90% da população brasileira. Que é o Espiritismo. Delas todas, eu posso falar, todas elas são malignas. Mas o Espiritismo é duplamente maligno. Porque o Espiritismo simplesmente ignora a obra da cruz. Porque se você vai reencarnar, se nós vamos reencarnar, do que valeu o sacrifício de Jesus? Jesus te salvou do quê? Se você foi malzinho aqui, você vai reencarnar e sofrer na próxima reencarnação. E chega um momento que a filosofia deles não tem sentido. E você vai sofrer para quê? Ah, para na outra reencarnação você vir melhor. É um negócio bem, assim, que mexe com a inteligência da gente. Então, eles falam que a pessoa, ou ela tem os bons e os maus. E a palavra de Deus diz que não tem nenhum bom, só tem um bom, que é Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? A nossa bondade inteira, ela não é resquício da bondade de Deus. O melhor homem que já pisou na face da terra, precisou de salvação, precisou de Jesus Cristo. Eu estava olhando, Jesus fala que dos homens nascidos de mulher, nenhum foi igual João Batista. Quando Maria entra para visitar Isabel, sua prima, grávida de João Batista, o que Isabel fala para ela? Eu chego a arrepiar. O que eu mereço a visita da mãe do meu Senhor? O que a mãe do meu Senhor veio me visitar? Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos nos levantar com entendimento. Você fala, ah, eu não vou bater boca com ninguém. Eu não vou receber um mormon na minha casa. Eu não vou receber um testemunho de Jeová. Não receba mesmo. É a doutrina maligna, não bata boca com eles mesmo. Mas pode ser que uma hora essa doutrina maligna, com cara de flor, com cheiro perfumado, bata até você e você pense, será? Por isso que é tão importante que nós tenhamos o fundamento da nossa fé no lugar. Amém? O pilar no lugar. O pilar da construção no lugar. Então, Jesus veio, ele encarnou, o Filho de Deus, se fez carne, ele habitou na terra, ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Ele morreu no nosso lugar e ele ressuscitou. Pode falar, sim. Você, você tinha falado na aula passada? Sim. Quando você tem essas pessoas na sua família, é diferente. Você não está recebendo para pregação do Evangelho. Entendeu? Quando eu falo receber, não quer dizer que você tem um amigo mormon que não possa frequentar a sua casa, ou um amigo espírita que não possa frequentar a sua casa, mas você não está abrindo as portas da sua casa como autoridade para alguém entrar e pregar uma heresia. Entendeu? Então, você é autoridade sobre aquela conversa, autoridade sobre aquele momento e autoridade sobre a pessoa. Mas, a partir do momento que você abre a sua casa, no mundo espiritual, algo acontece. Entendeu? E, às vezes, nós, por respeito humano, a gente fala, ah, eu não tenho coragem. Está um sol lá fora. Eu pergunto, você quer um copo d'água? Não. Ah, desculpa, mas eu não tenho tempo. E eu não tenho mesmo. Não deixo entrar. Pego um na porta de casa um dia que já veio falando assim, você sabia que a ceia que você celebra hoje está errada? Páscoa não existe. Eu falo, ó, Páscoa existe, porque o meu Senhor morreu e ressuscitou. Então, Páscoa existe. Ah, mas não é celebrada do jeito que era? Eu falei assim, olha, do jeito que você celebra a Páscoa, não me interessa, eu estou com pressa. Inclusive, eu tenho feijoada na igreja daqui a pouco. Tem que ir. Era um dia de feijoada. É uma coisa, assim, impressionante. Mas eles batem mesmo sem problema nenhum. Mas João fala isso. O fato de Jesus ser 100% Deus, 100% homem, é algo, queridos, muito difícil de entender. Quando eu falo, muito difícil. Pode falar. Igreja do sétimo dia. Não, eles acreditam que Deus veio? Como é que é? Sim, a igreja, a divindista do sétimo dia, ela é uma igreja comum. Ela não é seita. Ela é uma igreja, ela prega Jesus. Ela tem algumas divergências teológicas da gente. Por exemplo, eles não comem carne de porco. Eles guardam o sábado, literalmente, o dia de sábado. Parece que é sexta-feira depois das seis da tarde, né? Eles não fazem nada até o pôr-do-sol. Hã? Não vai ser a bíblia. Não vai ser a bíblia. Não? Não. É mesmo? Uau. Não sabia. Uau. Ah, mas eles acreditam que Jesus veio e não veio. Acredita, eles acreditam em todos os fundamentos da fé. Eles só têm umas diferenças da gente em questão teológica. Assim como tem igreja que não permite que usa calça, outras igrejas não permitem que corta o cabelo. Então, cada um tem a sua resquício, mas é coisa de doutrina mesmo. Eles são igreja mesmo. Falando da natureza de Jesus. Eu sei que é algo difícil de compreender. Nós somos humanos e a nossa mente não consegue entender. Eu falei para vocês, se eu for desenhar, eu vou ter que dividir. Metade de Jesus vai ser humano, metade não vai ser. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse quadro é Jesus. E dentro desse quadro tem a natureza divina e humana. Essas naturezas são distintas. O que quer dizer distintas? Em nenhum momento a parte humana de Jesus foi Deus. E em nenhum momento a parte Deus foi humana. Eu estou falando parte para ficar mais fácil de entender. Amém? Em nenhum momento a natureza divina de Deus deixou de ser divina. Em nenhum momento Jesus deixou de ser onisciente. Jesus deixou de ser onipresente. Mas enquanto isso, o Jesus humano, ele não era onipresente. Ele estava dormindo dentro de um barco, enquanto as multidões estavam esperando. Todo mundo estava vendo ele lá. Não se esqueçam que Deus é Espírito. E Jesus tinha carne e osso. Deus não sente fome. Jesus sentiu fome. Deus não se cansa. Jesus se cansou. No entanto, o homem não pode curar. Jesus curou. No entanto, o homem não ressuscita ninguém da morte. E Jesus ressuscitou pessoas da morte. Então, em nenhum momento, essas duas naturezas se misturaram, criando uma terceira natureza. Se eu pegar essa garrafa d'água aqui, e eu pegar um copo de café, e eu jogar café aqui dentro, ela vai ser o quê? Água misturada com café. Jesus não foi assim. Não misturou a natureza divina com a natureza humana. Eu sei que é algo assim que dentro da nossa cabeça, isso não dá para entender. Mas basta que a gente entenda que é assim, porque Deus fez assim. Amém? Basta que a gente aceite. Senão a gente volta para aquela historinha lá do mar. Vocês já ouviram essa historinha? Um menino com um baldinho, brincando na beira do mar. E ele corria no mar, pegava um copo de água e vinha e jogava dentro do baldinho dele. E saia correndo de novo, ia no mar, pegava outro copo de água. E o pai dele falou assim para ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, estou guardando o mar. Aí o pai dele falou, o que você vai fazer? Ele falou, vou colocar o mar todo aqui dentro. E ele, o pai estava em crise naquele dia, tentando entender a trindade. Ele falou, Deus, se eu não entender a trindade, eu não vou te servir. Quando ele viu o menino fazer aquilo, o Espírito de Deus falou com ele assim, está vendo? Você quer entender a trindade. Da mesma forma que o seu filho quer colocar o mar dentro do baldinho. Aí ele desistiu e foi servir a Deus. Então tem coisas que a nossa mente humana não vai alcançar. Mas um dia nós vamos conhecer os mistérios insondáveis de Cristo. Face a face. Amém? Um dia nós vamos ter a mente glorificada. Nós não vamos ser iguais a Deus. Mas nós vamos ser totalmente participantes da natureza dele. Amém? E não vai ter segredo encoberto para nós. As coisas todas nos serão reveladas. Por isso que o apóstolo João, quando ele tem a revelação do apocalipse, ele chora, ele ri. Ele cai. Parece como morto. Porque são mistérios maravilhosos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus. Mas isso tem que ficar muito claro para nós. Eu disse que eu ia falar a importância e eu acabei não falando. A importância é... Deus criou um homem chamado Adão. E esse homem foi colocado num poder de escolha. Deus falou para ele, olha, tudo isso aqui eu criei para você. Em outras palavras. Deus deixou Adão dar um nome para todos os bichos. Adão era muito inteligente. Imagina. Se eu fosse botar o nome da girafa, eu chamava de pescoçuda. Mas ele chamou ela de girafa. Sabe, Adão foi um gênio. Inteligente para caramba. Adão teve Eva. E no momento que ele foi colocado, deu para ele. Deus deu livre arbítrio. Como Deus para nós. Deu para nós. E aí, naquele momento da escolha, ele escolheu o pecado. E no momento que ele escolheu o pecado, ele entregou nas mãos do diabo toda a autoridade sobre a terra. Porque Deus tinha dado para ele. Ele entregou para o diabo. E Jesus vem de novo. Jesus vem. E ele é colocado novamente, quando eu falo novamente, o homem é colocado novamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se aquele homem escolhesse pecar, de novo, estava tudo entregue nas mãos do diabo. Mas o que ele escolheu? Escolheu agradar a Deus. E por ele ter escolhido agradar a Deus, toda a autoridade lhe foi dada. No céu e na terra. Como está escrito em Filipenses. Amém? Então ele tomou de volta a autoridade. E ele deu para nós. Para mim e para você. No momento que nós aceitamos Jesus, nós escolhemos Jesus. Essa autoridade nos foi devolvida. Todos aqueles que aceitam a obra de Jesus, essa autoridade foi devolvida. E é por isso que o diabo não pode aceitar que Jesus vem em forma humana. Porque quando aceita que Jesus vem em forma humana, ele perdeu. Nada disso aqui pertence a ele. Amém, queridos? Vocês abrirem Mateus? Mateus 1. Nós paramos no 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós paramos aí. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo infamá-la e desonrá-la publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todo mundo sabe que Jesus é a versão grega para o nome Josué, que quer dizer salvação. Queridos, eu acho que de todos os personagens bíblicos, o mais que não recebe a honra devida ao que fez é José. O que José fez foi incrível. Primeiro, vamos falar do fato de ela estar desposada com José. Você sabe o que quer dizer desposada? A gente traduz como noiva, né? Mas desposada não quer dizer noiva, quer dizer casada judicialmente. Eles já tinham um contrato de casamento feito na frente de um rabino, o pai dele e o pai dela. Ou alguém responsável por ela. Eles só não tinham consumido, celebrado a festa e consumado, não consumido, consumado a noite de núpcias. Então, hoje em dia, como se eu fosse num cartório e assinasse papel para casar na semana que vem. Exatamente, como se você tivesse casado lá na prefeitura, mas aí foi cada um para um lado e esperou a festa e o casamento na igreja. Era assim que acontecia. Então, ela já estava casada com ele, judicialmente, legalmente, ela já era esposa dele. Tem uma versão, inclusive, que fala assim, ele ia procurar o divórcio em segredo. Tem uma das versões, eu não sei qual que é. A sua fala? O que é que fala, Ana? Porque ele era fiel à lei, não é? Sim, ele era fiel à lei. Ele não queria expor ela ao público. Não queria expor a desgraça pública. Todo mundo sabia qual era a pena para a mulher adulta ser apedrejada. E ele tinha em mente divorciar dela caladamente. Então, pensa, você está noivo. Quantos aqui namoram? Não tem nenhum namorado aqui, né? Mas tem gente que já namorou, né? Ai, que bonitinho. Aí você está noivo. Vai lá no City Hall, casa. Depois que você casa, você descobre. Ô, Robinho. Ô, Robinho. Está escondendo aí atrás da Ana Paula, que é grande. Aí, isso, Paula. Aí você descobre que a mulher está grávida. Gente, olha, se coloca. Você é homem, então. Se coloca no lugar de José um pouquinho. Dava morte. Isso lá em Rondônia dava morte. Está doido? Era de Rondônia, rapaz. Isso lá em Rondônia daria morte. Já pensou, André, em uma coisa dessa? Foi complicado, gente. Complicado. Porque ele tinha um carinho, um amor tão grande por ela que ele falou assim, olha, eu vou largar. Mas eu vou largar em silêncio. Porque senão ela vai ser apedrejada. Mas aí ele tem um sonho. E no sonho o anjo fala para ele, olha, José, não tenha medo, que foi gerada no Espírito Santo. E você, homem, se você tivesse um sonho desse, o que você ia falar? É só o cão mesmo para dar um sonho desse. É? Mas é, gente. Gente, não foi uma visão. Não foi uma visão. Porque visão é mais difícil você rebater, não é? Visão, você está andando aqui, você vê o anjo, o anjo fala com você, aí você fala assim, peraí, eu vou ter que pensar. Mas não, José teve um sonho de um anjo falando para ele, olha, não tenha medo, foi gerada pelo Espírito Santo. E aí José pensou assim, não, mas já aconteceu antes, não é? Não. Não, nunca aconteceu antes. Olha, essa é aquela que fala na palavra. A virgem conceberá. E o que ele fez? Creu. Ele creu, gente. Que coisa incrível. Que honra. Que honra que esse homem tinha. E aí a Bíblia diz que o anjo fala para ele assim, você vai colocar o nome dele de Jesus. Ou seja, porque ele aceitou, já foi devolvida para ele a honra de pai. Ele, então, foi dada a ele a honra de filiar Jesus na face da terra. Já pensou? Que coisa. O menino era chamado de filho de José. E Lucas fala assim, como se cuidava o filho de José. Ele assumiu Jesus. Deus deu essa honra para ele, de ter o nome dele sobre Jesus. Que coisa linda, não é? A José era simplesmente temendo. Que homem de caráter. E aí a Bíblia continua dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, eu estou lendo o 22. O que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Maria não morreu virgem, queridos, como é falado. Maria não foi assunto aos céus. Não tem nada na palavra de Deus que fala sobre a ascensão de Maria. Não há base bíblica para a ascensão de Maria. Maria foi uma santa mulher de Deus. É indiscutível o caráter de Maria, a santidade que havia nela, a pureza que havia nela. Eu não creio que Deus ia escolher qualquer uma para trazer o salvador ao mundo, para trazer Jesus. Ele escolheu uma mulher pura, uma mulher santa, realmente. Mas, depois disso, ela precisou do salvador dela, que foi Jesus Cristo. Amém? Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que com o pastor conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que as estrelas tinham aparecido. Enviou-os a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Bobeira minha, lê, porque eu sei que todos já leram em casa, né? Amém? Mas amém. Depois que chegou Jesus, eu estou lendo o 1 do 2 de novo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vinham do Oriente, magos vindos, perdão, do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Primeiro eu quero falar para vocês um pouco do peso que tem essa frase, nos dias do rei Herodes. Por que a Bíblia faz tanta questão de dizer nos dias do rei Herodes? Esse Herodes era o Herodes o Grande. Você fala assim, mas Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Jesus nascer. Jesus, na verdade, não nasceu no ano zero, como dizem que ele nasceu. Jesus nasceu 6 anos antes do ano zero, quando Dionísio foi de 6 a 4 anos de diferença. Ninguém sabe ainda. Tem algumas pessoas que falam que pode ser até 12 anos de diferença, mas historicamente é muito difícil comprovar os 12 anos. Então se comprova historicamente de 6 a 4 anos de diferença. Ou seja, quando nós demos o ano 1 depois de Cristo, que escreve assim, não é isso? O ano 1 depois de Cristo, Jesus já estaria com 6 anos de idade. Porque Dionísio, que foi um grande historiador romano, ele põe essa data, ninguém sabe se por querer ou sem querer, errada. E a partir daí é contado o calendário romano, que é o nosso calendário. A maioria do mundo ocidental usa, acho que todo mundo ocidental usa o calendário romano, acho que só o lado de lá, o oriente, que não usa. No Peru eles usam também? Tem um lado na América do Sul que não usa. Rafael já esteve lá. Usa normal? Então, Jesus já tinha aproximadamente 1 ano, 6 anos no ano 1 depois de Cristo. Que seria normal Jesus ter 1 ano, mas Jesus tinha aproximadamente 6. Esse Herodes, o grande, ele era assassino, ele era terrível, tanto é que ele mandou matar as crianças, todo mundo conhece o texto, nós vamos ver em seguida que ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos. E quando a Bíblia fala assim, nos tempos de Herodes, Jesus nasceu, Deus está dizendo assim, olha, no tempo da malignidade total na terra, nasceu Jesus, o Salvador. Amém? Nasceu o bom, nasceu aquele que ia ser a salvação, a esperança para aquele povo. Herodes era tão ruim, mas tão ruim, que ele matou, eu anotei aqui para você, eu preciso anotar isso para os meninos ouvirem isso. Ele matou o cunhado, Aristóbulo, eu não sei se eu tivesse um cunhado com esse nome, se eu deixava viver, mas ele matou o cunhado dele, Aristóbulo. Não tem nenhum Aristóbulo aqui, eu não quero ofender ninguém. Ele matou o parente dele, Icarno. Ele matou a esposa, Mariana. Ele matou a sogra, Alexandra. Mas depois que ele matou a sogra e a esposa, um fariseu levantou uma profecia falando que um dos filhos dele ia tomar o governo. O que ele fez? Matou os três. Matou os três filhos. Os três filhos com a esposa, Mariana, que era o que a profecia dizia, que um dos filhos da Mariana ia tomar o governo. Ele matou os três filhos. O homem era louco. Depois ele matou uns príncipes. Ele matou de uma vez só 50 pessoas no cinédrio, que não concordaram com algo que ele ia fazer. Ele resolveu que ele ia botar uma águia no templo. Ele colocou essa águia no templo do Senhor. Lembra que ele fez a reforma do templo? Aumentou o templo e tal? Ele colocou uma águia. E aquela águia era o símbolo dele. Ele ousou colocar uma águia dentro do templo do Senhor. Nós sabemos que as medidas do templo eram dadas. Tudo que podia ter no templo era dado. E aí dois escribas se levantaram e falaram, não, está errado, isso é antibíblico, não pode. No Velho Testamento fala que não pode. Ele falou, mata os dois. E aí ele escolheu, ouve isso, vocês não vão acreditar, ele escolheu 60 pessoas das mais influentes e amadas do mundo judaico, do contexto judaico. E ele estava muito doente, estava de cama. E ele falou assim, escolha essas 60 pessoas. Traga para o palácio. Aí todo mundo, o que esse doido vai fazer? Será que ele vai passar o poder para elas? Não. Ele falou assim, agora, quando eu morrer, vocês matam elas todas. Porque eu não quero que ninguém fique sem chorar quando eu morrer. Então, eles vão chorar pelas 60 pessoas e o povo vai achar que elas estão chorando por mim. E aí vão falar, os romanos vão falar, nossa, que grande comoção quando Herodes morreu. O povo amava Herodes. Então, você mata todo mundo. Não foi cumprida a ordem dele, mas foi uma ordem dele de matar todo mundo. Mas os filhos dele não, os outros filhos dele não. Ele deve ter matado quantos crianças? Umas mil, mais de mil. Não, bem mais de mil. Eles tinham muitos filhos, eram muito abençoados. Amém? Então, os magos do Oriente. Queridos, quando a Bíblia fala mago, não está falando de gente mágico. de varinha de condão, do tipo David Copperfield, não era isso. Não é mágico, ilusionista. Eram cientistas da época. Eles eram homens estudiosos, vindo da Babilônia, da região da Babilônia. A cidade que eles vieram, da Anatólia, ainda existe a região hoje. E eles eram homens estudiosos. Eles eram hoje, pode dizer que as pessoas que estudavam astronomia, que estudavam os costumes, que estudavam teologia, que estudavam antropologia, os costumes, as culturas da época, eles eram conselheiros do rei. E a história, interessante, que eles vieram da região da Anatólia. Olha, quase seu nome, Aninha. Fácil de decorar, não é? Eles vieram dessa região aqui, da Anatólia. Tem assento no O. E olha que coisa interessante. Quem morou nessa região da Anatólia, no período do exílio, foi um tal profeta chamado Daniel. Você pode ter certeza que Daniel deve ter... Isso é lindo, não é? Você descobriu essas coisas. Você pode ter certeza que Daniel deve ter falado muitas profecias, com relação à vinda do Messias, do Salvador de Israel, que ele não chega lá, eles não chegam lá perguntando do Cristo. Eles chegam lá perguntando cadê o recém-nascido rei dos judeus. Porque era assim que os gentios o viam. Os judeus via Jesus como Cristo, como Messias. Mas aquele pessoal de fora via Jesus como rei dos judeus. Então eles chegam lá procurando. Cadê o rei dos judeus? Porque tinha um sinal no céu, uma estrela. E eu quero falar um pouquinho dessa estrela. Essa estrela hoje, ela representa para nós o Espírito Santo nos guiando a algo que Deus nos deu. Esses homens, eles não tinham o conhecimento bíblico necessário, mas eles tinham a unção, eles tinham a direção de Deus. E nós, hoje, nós temos a oportunidade de ter as duas coisas. Por que eles não tinham o conhecimento bíblico necessário? Então, esses homens tinham a unção, que é simbolizada pela estrela, a direção do Espírito Santo, a unção, mas eles não tinham a palavra. E porque eles não tinham a palavra, algo muito ruim aconteceu. Porque a unção e palavra têm que andar juntos. Eles seguiram a estrela até um determinado ponto. Mas, de repente, eles pararam de ver a estrela. Estão comigo aqui? E porque eles pararam de ver a estrela, eles cometeram um mistake muito feio. Eles cometeram um erro que custou a vida de milhares de crianças. Eles foram perguntar para quem? Para o inimigo. Oh, onde é que está o rei dos judeus? Entende o que eu estou falando? Estão comigo aqui? Depois, o que Herodes fez? Herodes, então, chama aqueles que conheciam a palavra. Ele chama os escribas e os fariseus, os mestres da lei, e fala, gente, onde é que vai nascer o Cristo? Mas eles tinham a palavra. Mas eles não tinham o quê? A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Herodes ficou e assim ficou Jerusalém. Vamos ver esse versículo? Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém, toda a Jerusalém, ficou perturbada. Queridos, para quem que o Cristo vê em primeira mão? Para eles. Eles precisavam saber. Eles precisavam reconhecer. E eles não sabiam. Os pastores lá no campo, Lucas diz, no livro de Lucas, esse mesmo texto, diz que os pastores estavam no campo, apareceu um anjo para os pastores e falou assim, é nascido o rei dos judeus, o Cristo salvador. e eles correram para onde estava Jesus e passaram então a adorá-lo. Mas os mestres da lei não sabiam. Por quê? Porque eles estavam inchados de conhecimento, conheciam a letra muito bem, mas eles ignoravam a presença de Deus, ignoravam o Espírito Santo, ignoravam a revelação. E hoje nós temos os dois tipos de gente e os dois tipos de igreja. Nós temos a igreja que só quer unção. E a igreja que só quer unção, não quer a palavra, vai chegar um momento que ela vai cometer um erro grave que custará a vida de muitas pessoas. E eu estou falando aqui de coisas espirituais. Nós temos visto isso. Nós temos visto igrejas que não se preocupam com a palavra de Deus, que não se preocupam com a revelação da palavra de Deus, mas oram, cospem fogo, voam, sapateiam, lança chamas, um negócio incrível. Mas, quando vai para o cerne da palavra de Deus, não tem. Chega um momento que o que acontece? Não havendo profecia, não havendo palavra, o povo se corrompe, o povo perece. Então, eles tinham a unção, eles tinham a direção. Vai nascer o Cristo. Mas onde? Vamos perguntar. Perguntar para quem? Para Herodes. E a hora que perguntam para Herodes, o Cristo? Como é que ninguém me avisa que o Cristo nasceu? Onde é que o Cristo vai nascer, gente? Lá em Belém. A profecia fala, eles sabiam, mas não tinham noção de que era. Amém? No entanto, a gente vê no livro de Lucas que tinha um homem chamado o quê? Ananias. Que esperava Jesus nascer. Tinha uma profetisa chamada Ana que todos os dias ia no templo e quando bateu o olho no menino, falou, é ele. É esse, o Salvador. Eu chego a arrepiar, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse homem era justo e todos os dias ele orava falando, Deus, eu preciso ver o Messias, se eu tenho aliança com o Senhor. A hora que ele bate o olho em Jesus, ele fala, Senhor, pode me levar. Eu já vi a salvação de Israel. Agora eu estou pronto para morrer. Então, tinha pessoas que tinham as duas coisas, que tinham a palavra e que tinham a unção. Mas os estudiosos tinham a palavra, mas não tinham a unção. Os magos tinham a unção, mas não tinham a palavra. E o erro dos dois custou muitas vidas. Vamos continuar o texto? Depois de ouvirem o rei, vou ler no 9, Eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Olha o 10, que interessante. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Tem um momento, queridos, que a direção de Deus às vezes para você não vai ser tão clara. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar andando. Isso quer dizer que você pode parar e esperar até o momento que Deus faça aparecer de novo a estrela. Amém? É melhor do que cometer erros. É melhor do que parar e entregar um monte de vida para Herodes. Então vai ser sempre aquele momento da nossa vida que você fala assim, não, mas Deus me trouxe até aqui. E agora, Senhor? E agora? Quem, Deus? E agora? Hum, eu tenho que ir, Senhor. Meu marido está me pressionando, minha esposa, meus filhos, meu trabalho. E agora, Senhor? O Senhor não vai falar, não? Hum, fui. Não dá. O pastor Aloysio fala uma coisa nas palavras dele que eu gosto muito. Ele fala assim, alguém te pôs numa pressão, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Deu tempo de orar? Não. Então a resposta é não. A resposta é não. Pastor, mas e se o não for a resposta pior? Ele falou assim, eu prefiro errar não fazendo do que errar fazendo algo que Deus não mandou e ser fulminado por fogo. Ainda custar a vida de tantas pessoas. Deus sabe que se eu parei é porque eu não quis dar um passo fora da direção dele. Não fui independente, não falei, ah, eu, ah, com as consequências e fui. Então, amém? Não tem direção de Deus, para e espera. E eu estou falando de coisas espirituais, coisas sérias, tá? Não vem falar para mim que você não ajudou a limpar aqui outro dia porque você não teve direção de Deus, não, que eu vou puxar a sua orelha, hein? Tá? Continuando. Depois de ouvirem quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Essa palavra, prostrando-se e o adoraram, no texto original, ela quer dizer o seguinte. Prostrando-se, se entregaram. Esse adoraram, a palavra original é colocou a cara no chão e a testa no pó. Assim, se entregando mesmo. E essa era a posição de maior rendição que podia ter num povo do Oriente. Alguém colocar a cara no pó diante de outro. Era como se entregar em pessoa. Era como falar assim, olha aqui a minha vida, faz o que você quiser de mim. Por quê? Porque quando a pessoa está com o rosto encostado, não sei, não sei se eu pego um cobaia, não sei, não, você está com as costas ruins. Deixa eu ver se eu pego um cobaia, não vou fazer isso com ninguém, não. Não vou fazer isso com você, não, Rales. Por quê, queridos? É uma posição que com apenas um golpe do seu calcanhar, você quebra o pescoço de alguém, você faz a pessoa, você mata a pessoa ali, sem esforço físico nenhum. Porque ele está nessa posição com a testa encostada no chão, dá para entender? De joelho, com a testa encostada no chão, com a cara virada para você. Se você faz isso aqui no pescoço da pessoa, você quebra. É uma rendição total. É dizer assim, a minha vida te pertence. E era assim que os povos antigamente adoravam. Era algo assim, fantástico. E eles trouxeram para Jesus três presentes. Ouro, o que mais? Incenso e mirra. E esse é o seu homework. Eu quero saber o que significa isso para a semana que vem. Amém? Eu quero que vocês estragam para a semana que vem. O que significa? Ouro, incenso e mirra. Ah, mas eu não quero fazer homework. não vai fazer muita diferença para mim, vai fazer para você. Eu já fiz o meu. Amém? Não vou cobrar, chegar aqui, ah, você vai ter que ler o que você escreveu. Não. Mas é uma maneira da gente pensar. Cada um deles tem um significado tremendo. Eu posso dizer para vocês do primeiro, quando uma pessoa ia visitar um rei, o que a pessoa levava para o rei? Ouro. O primeiro é um presente para rei. e tem outro significado também. Eu quero que você pense. Bota a sua cabeça para funcionar, vá para o Google, não interessa o que você vai fazer, mas pesquise, deixe Deus falar com você. Não vou pedir para você ler aqui na frente, a não ser que você queira. Você fala, olha, eu quero ler aí na frente o que eu escrevi. Você vai ficar à vontade, eu vou deixar você ler. Mas não vai ser algo que eu vou cobrar. Mas eu preciso que você pense. Amém? E eu vou começar a mandar para vocês não só os PowerPoints, mas o esboço com as referências que foram lidas. Mas isso não é uma desculpa para você não anotar e não trazer caderno e caneta. Eu não entendo como vocês vêm para o estudo bíblico sem caderno e caneta. Não consigo entender. Cada um é cada um, mas eu sou assim, eu preciso escrever. Se eu não escrever, eu não... Eu falo que eu compreendo com a ponta da mão, com o ponto do dedo. O meu cérebro é intimamente ligado à caneta. Mas é coisa do meu temperamento mesmo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.